Eu nunca fiquei sem pegar esse pé Nunca te dei um motivo pra ser como você é E amor, você nem cor é tão sem graça como um grão de café Coração, já pedi, mas a razão já disse que não dá mais Por favor, tenta ir Ainda não quero me livrar desse meu pé de você Mas se pedir o seu jeitinho, ela vai reconsiderar Então pede você Pede você Agora que eu sei bem o que você é Por que cortar pela raiz, gastar por dar o pé Pra ver se eu tinha direito Ou só de jeito Quando eu perder de vez a fé A razão Desistiu Disse que fez o que podia fazer Coração Insistir Perdi 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 Seu jeitinho, ela vai reconsiderar Perdi 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 Pede você Se perder seu jeitinho ela vai reconsiderar Pede você Sim